No vídeo de hoje, nós vamos fazer a segunda parte do estudo a respeito do item 197 do capítulo 16 do Livro dos Médiuns, que trata da variedade de médiuns escreventes. Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante. E na segunda parte desse estudo, nós vamos ler e comentar o que o texto nos apresenta aqui, como sendo o segundo elemento desse quadro que Kardec nos apresenta no capítulo 16 do Livro dos Médiuns. Mais particularmente, naquele aspecto que é o que nós temos estudado, que diz respeito às qualidades morais dos médiuns. No primeiro vídeo, nós falamos sobre os médiuns sérios e no vídeo de hoje nós vamos ler sobre os médiuns modestos. Mas antes de partirmos para a leitura e o comentário sobre os médiuns modestos, só aquele toque para você se inscrever no canal caso você não esteja inscrito, para que você curta o vídeo caso você goste e, se depois você achar interessante, nos dar algum retorno, deixe o seu comentário, é sempre interessante que haja esse debate saudável a respeito do conteúdo que aqui é exposto. E tudo isso que você faz é uma maneira que você tem de demonstrar o seu apoio ao canal Mesa Girante. Beleza, então, dado aqui o recado de apoio ao canal, vamos partir para a leitura. O texto, ele é bem pequeno e nos diz o seguinte. Então, aqui nós lemos o que Allan Kardec nos apresenta como sendo um médium modesto. Vamos ver agora trecho a trecho. E a primeira coisa que eu chamo a atenção aqui para a gente observar como sendo característica de médium modesto, dentro de tudo que ele nos apresentou aqui, para a gente jamais confundir o médium modesto com aquela figura que muitas vezes a gente encontra do indivíduo que fica se diminuindo. Sabe aquela falsa humildade do indivíduo que se diminui diante dos outros? Não tem nada a ver com isso. Pelo que a gente leu, eu penso, e aqui entra um comentário meu, obviamente, que o médium modesto, ele é muito lúcido em relação ao fenômeno ao qual ele participa. E a lucidez que ele possui em relação ao fenômeno ao qual ele participa, é uma lucidez que não permite que ele se confunda quanto à importância que ele tem ou qual é o papel que ele exerce para que aquele fenômeno se produza. Por compreender muito bem como o fenômeno se dá, o médium modesto, por essa leitura, ele entende, por essas características que nós lemos aqui, dá para perceber que o médium modesto, ele sabe exatamente qual é o seu papel e ele não se ilude quanto a isso. Por isso eu volto a dizer, o médium modesto, a gente não pode confundir essa figura com aquele indivíduo que se diminui. Não há necessidade de se diminuir, porque o médium modesto, ele compreende qual é o seu papel, até onde ele vai, qual é a importância que ele tem para que o fenômeno ocorra. E por compreender muito bem qual é a sua participação nesse processo, não só ele não se diminui, como, obviamente, ele também não se exalta. Ele não quer ser mais do que é, porque ele sabe exatamente qual é a parte que lhe cabe. Nem mais, nem menos. Por compreender exatamente qual é o seu papel, o médium modesto me parece ser um indivíduo que, a partir dessa compreensão, não se deixa enganar, não se deixa iludir. E essa ilusão, obviamente, parte, inclusive, da vaidade que, muitas vezes, afeta os médiums, que é o que não ocorre com os médiums modestos. Vejamos novamente o que nós lemos. O médium modesto, nenhum reclamo faz as comunicações que recebe, por mais belas que sejam. É óbvio que ele não vai reclamar para si, porque ele sabe até onde vai a sua participação na produção do fenômeno. Ou seja, ele sabe que a fonte da boa comunicação está nos espíritos, e ele compreende o seu papel de maneira que ele jamais irá reclamar para si o mérito da boa comunicação. Se diz mais o que aqui na frente? Percebam como esse segundo elemento que caracteriza o médium modesto parte muito de uma reflexão madura a respeito de si mesmo. Como eu falei no início, o médium modesto, ele compreende a sua própria situação, ele compreende o seu papel, ele tem uma ideia de quem é, inclusive do ponto de vista moral. Ou seja, o médium modesto, por realizar essa reflexão moral tão necessária para a prática da mediunidade, como nós já vimos aqui em várias oportunidades, o médium modesto, por compreender a própria situação, por compreender as próprias limitações morais, o médium modesto, ele sabe que não está isento de ser enganado, pelo fato mesmo de possuir muitas imperfeições, por dar muita margem para a atuação de espíritos inferiores que queiram enganá-lo. Então, o médium modesto, por compreender a si mesmo, por ter uma boa noção de quem é, o médium modesto, ele não se julga ao abrigo das mistificações, ele sabe que não está isento de ser enganado, por melhor que seja a assistência que possui. A última parte do texto nos diz que, longe de evitarem as opiniões desinteressadas, solicitam-nas. E nós já vimos aqui, lá na primeira parte, na verdade não é a primeira parte desse estudo dos bons médiums, mas na sequência de vídeos a respeito dos médiums imperfeitos, nós vimos lá as características dos médiums orgulhosos, presunçosos. E nós vimos que esses médiums imperfeitos, eles evitam as opiniões, eles fogem da crítica, eles se enraivessem, se chateiam com qualquer comentário que recebam, com qualquer ponderação a respeito das comunicações que recebem. Como que se o papel deles, enquanto médiums, lhes atribuísse algum mérito em relação ao conteúdo e à qualidade da comunicação? A vaidade que caracteriza o médium orgulhoso, o orgulho que o caracteriza, faz com que ele se confunda em relação a esse mérito, ao ponto que ele toma como uma ofensa pessoal, porque afinal de contas ele confunde a sua participação, o papel da sua participação na produção do fenômeno, ele toma como ofensa pessoal qualquer crítica que a comunicação venha a receber. O oposto disso é exatamente o médium modesto, que longe de evitar a opinião desinteressada, muito pelo contrário, ele busca essa opinião, por compreender as próprias limitações, por ter uma boa ideia de quem é e das imperfeições que possui, por saber que não está ao abrigo das mistificações, que não está isento de ser enganado, o médium modesto, ele não dá margem para que a mistificação ocorra, ele não dá margem para que seja enganado. E como é que ele evita isso? Ele procura as opiniões desinteressadas que o auxiliem na análise das comunicações que recebe, por compreender a sua participação. E aqui a gente faz referência à influência moral do médium, ao papel do médium na comunicação, ao capítulo das obsessões e ao capítulo da identidade dos espíritos, que é o que Kardec aponta lá no início desse quadro das qualidades morais dos médiums. Quando a gente estuda esses capítulos, e o médium modesto os estudou, ele compreende exatamente as dificuldades que a prática da mediunidade possui. E muitas dessas dificuldades têm a ver com quem o médium é, com o seu caráter, com as suas manias, com os seus vícios, com o seu jeito de ser. Portanto, por compreender a própria situação, por ter uma boa ideia de quem é enquanto pessoa, os sentimentos que nutrem, as ideias que alimentam, o médium modesto, ele é modesto, porque ele sabe que não está isento de ser enganado, de que as suas qualidades morais, elas não lhe deixam ao abrigo das mistificações, de que ele está sujeito a elas. Portanto, ele busca essas opiniões, porque ele sabe que, através delas, ele poderá sempre se manter em guarda, e jamais se deixar enganar em relação à qualidade das comunicações que recebe, justamente porque, pensando sobre elas sozinho, analisando elas sozinho, o indivíduo está mais sujeito ao engano, ao equívoco. Quando ele submete essas comunicações a uma opinião desinteressada, e é importante que a opinião seja desinteressada, essa opinião irá fazer um exame livre de interesse, e esse exame, portanto, terá mais capacidade de encontrar algo na comunicação que seja digno de questionamento, que seja digno de uma reflexão mais aprofundada, de maneira que o espírito seja evocado para esclarecer melhor aquilo que ele disse, a fim de que haja um aprofundamento a respeito daquilo que foi dito, eventualmente se perguntar aos bons espíritos qual é a opinião deles em relação àquela comunicação, o exame sério da comunicação, ele poderá, então, ajudar o médium modesto a identificar com mais segurança a boa assistência que possui, a qualidade dos espíritos que têm se comunicado por ele, enfim, o médium modesto, por compreender a própria situação, ele não só não evita, como busca essas opiniões desinteressadas, porque sabe que elas são úteis na prática da mediunidade. Vale dizer que, no caso, o médium modesto busca as opiniões desinteressadas, porque é claro que a opinião interessada não vai ser útil para essa análise. Imaginemos que você seja um médium famoso pelos livros psicografados que escreve. Um médium modesto jamais irá contar, por exemplo, com o exame crítico, o exame doutrinário das comunicações que recebe, exame esse feito por parte, por exemplo, da editora, editora essa interessada na venda dos livros. O médium modesto sabe que, nesse caso, ele não pode esperar dessa avaliação, uma avaliação que busque encontrar algo de estranho, algo que mereça um questionamento ou um aprofundamento em razão daquilo que o espírito disse. Qualquer avaliação vinda de pessoas que tenham um interesse material objetivo, no caso específico aqui da relação médium-editora, o médium modesto sabe que essa é uma avaliação, que essa é uma opinião que não o auxiliará no exame crítico das comunicações que recebe. É claro que essa relação médium-editora é algo que foge muito da nossa realidade do dia a dia, mas entra nesse mesmo rol, no rol das opiniões interessadas que pouco servem para aquilo que o médium modesto busca. Todos os bajuladores, todos os fãs que o médium possui, aquelas pessoas que lhe devotam uma admiração excessiva, o médium modesto sabe que, entre essas pessoas, ele não irá encontrar nenhuma opinião desinteressada. Então era mais ou menos isso que nós tínhamos para falar em relação a esse texto que nós lemos, e aqui estão os nossos comentários em relação a ele. Se inscreva no canal se você não for inscrito, curta o vídeo se você gostou, e deixe aí o seu comentário a respeito de tudo isso que nós falamos aqui. É isso, até um próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho